Fala galera, vocês estão sozinhos? Hoje a gente vai jogar o simulador de tapa. Já vamos dar os tapinhas, vamos limpar o tapa, que vem. Vamos virar o vídeo ou alguma coisa. Tô rico! É, meu objetivo é chegar até o próximo nível. Tchau! 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 Engraçado, né? Agora me ajuda aqui. Obrigado, né? Bate. Vem. Eu acho que não gostei desse card nenhum. Muito bom o que quiser. Dá tapa, dá tapa, dá tapa. Sim, eu posso comprar pet. Um só. Um rato! Mickey Mouse aqui, ó. Outro rato. Um gato. Não quero me desmeditar. Um cachorito. Mas a gente... Finalmente! Um cachorro! Ó! É. De novo... Um cachorinho. Um cachorro. Um cachorro. Vamos equipar... Um cachorro. Um cachorro. Um cachorro. Um cachorro. Vocês estão lindos? Muito bem. Vocês estão lindos. Que delineador. Vamos. Bate. Você está vendo ele. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele é o que? Velho do céu. É melhor do que nada. Não. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Vamos. 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 Passamos. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Mas. Mas. Eu quero falar aqui. Tchau. 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 Tchau.